Eu estava tentando limpar o vidro do aquário agora com uma esponja tipo Scott Bright e olha só o que o Midas fez no meu dedo. Eu já tentei estancar esse sangramento aqui já faz algum tempo e continua sangrando. Os bichos são muito agressivos. Isso aqui eu estou mostrando para vocês só para vocês terem ideia de quão agressivos são esses peixes que eu fiz nesse aquário. Eu vou mostrar a evolução do vídeo e já já a gente vai conversar a respeito do que eu estou fazendo, do estudo que eu estou fazendo nesse aquário. Olha aí pessoal, já fazem quase seis meses que eu iniciei essa série porque eu queria provar uma teoria que muitos dos aquaristas mais renomados falaram que era impossível. Eu estou provando que isso é possível. Eu estou com o Oscar Tigre. Ele já deve estar em torno aí com uns 22, 25 centímetros. Esse outro aqui que é um Floor Horn, ele deve estar em torno aí dos seus 17, 18 centímetros. Os papagaios estão aqui. Está vendo que eu tenho um casal de Midas aqui. Esse peixe é conhecido como Red Deville, ele é extremamente agressivo. E vocês viram aí no início do vídeo, esses carinhas aqui bicaram aí ou como se fosse atacar a minha mão de uma forma muito violenta que ainda está sangrando. Então, e os outros papagaios aqui? O que acontece é o seguinte, eu tenho uma teoria e eu já defendi há muito tempo que daria para pôr esses carinhas todos juntos no mesmo aquário, no aquário comunitário. Esse daqui, o Floor Horn, ele é conhecido como peixe para ser mantido sozinho por conta da agressividade que é muito alta. Os papagaios também são reconhecidos como peixes extremamente agressivos. O Oscar Tigre, então, esse peixe aqui é um canibal nato. Os Midas, que são conhecidos como Diabo Vermelho, também estão ali. Um casal de Midas já adulto, já botaram várias vezes aqui dentro do aquário. Tem mais papagaios aqui. Então, o que acontece é o seguinte, isso aqui é o fechamento, assim, de uma teoria que eu já mantinha há muito tempo, que era possível manter peixes muito agressivos dentro de um mesmo aquário com uma certa harmonia, ok? Então, assim, as minhas teorias estão sendo comprovadas aqui. Eu, sinceramente, eu não sabia se daria certo, uma vez que eu nunca tinha criado o Oscar, que é esse carinha aqui, que ele deve estar aí perto dos 25 centímetros. É um peixe que já está, assim, muito grande. Esses papagaios também são muito grandes. Você pode ver que ele é híbrido e ele tem, assim, uma cara bem agressiva mesmo. E junto com o Florhorn. Isso aqui tudo, ele está, de uma certa forma, com uma harmonia muito grande, que não é normal, que muitos aquaristas falam que é impossível de acontecer. Está aí, ó. Já estão quase seis meses juntos, ok? Claro que tiveram atritos. Eles têm atritos frequentes. Eles são peixes muito agressivos. Os únicos que são mais tranquilos aqui dentro desse aquário são realmente os polipteros, que são esses dois carinhas que estão aí, ó. A carinha deles lá no fundo da toca. Um poliptero com uns 30 centímetros e o outro com uns 20. Então, esses carinhas, eles são tranquilos. Agora, os outros, os outros são muito brilhantes. Mas como é que eu consegui manter isso aqui em harmonia, sem se matarem, sem grande problema? Mesmo sabendo que são peixes extremamente territoriais e agressivos. O que acontece é o seguinte. Esses papagaios aqui, ó. Eles mantiveram a ordem, porque são papagaios antigos. Eles mantiveram a ordem dentro desse aquário. O que eu pude observar aqui dentro, o que deu ruim nesse estudo, é o seguinte. Alguns dos peixes mais sensíveis ou mais medrosos não puderam ficar dentro do aquário. Então, eu tive que tirar o papagaio Kirin, que ele é muito medroso. Eu tive que tirar daqui de dentro. Não deu certo. E o velho Jack, que está aí com 8, 9 anos. Então, eles eram muito perturbados. Entendeu? Não chegaram a machucar nem nada. Mas eles eram perturbados, principalmente pelo Floor Horn e pelo Jack. Eles não aceitam que tem um peixe fraco dentro do aquário. Então, eles ficavam perseguindo, perseguindo por cuidado mesmo que eu tenho. Eu já sei que se a gente deixar os peixes que estão sendo perseguidos dentro de um aquário, vai dar problema. Ele vai baixar a imunidade e com isso, com o tempo, vai desenvolver alguma doença relacionada com o estresse. Então, esse Floor Horn, se você olhar, ele provavelmente é uma fêmea, mas olha o calo nupcial, esse calombo na testa, já está bem grande. Se ele tivesse que matar algum peixe, ele já teria matado. E eles estão todos aí dentro do aquário. Esse Oscar aqui, ele já está gigante. E ele também está vivendo dentro do aquário. Então, isso aqui é uma prova de que essa minha teoria, de que dá sim para ter peixes muito, muito, muito agressivos dentro de um aquário, é possível. Desde que seja respeitado as tocas para eles se esconderem, semelhante a um meio natural, e desde que já tenha peixes com uma hierarquia muito bem definida, quem mantém a ordem aqui são esses dois carinhas aqui com esse daqui. Quem mantém a ordem dentro desse aquário são esses daqui. Mas se vocês repararem, se eu colocar minha mão dentro desse aquário, os peixes vão me atacar. Porque eles são muito, muito, muito agressivos. Só para mostrar para vocês, eu já fiz no outro vídeo, eu vou fazer de novo, olha só. Eu abri a tampa do aquário, ok? E eu vou pôr a mão dentro do aquário, só para vocês terem ideia do que esse papagaio vai fazer. Já começou a me atacar. Já começou a me bicar. Esses daqui que fizeram o ferimento, que são os midas, olha só aqui, ele vem imediatamente. E imediatamente, se eu chegar com a mão perto de onde eles acham que é a toca deles, eles começam a se agitar e ficam muito bravos. Então aqui a gente não está falando de peixe bonzinho, peixe douradinho, bonito aqui. É peixe casca grossa mesmo. Entendeu? Então assim, mantendo um ambiente equilibrado, é possível sim colocar peixes muito agressivos dentro do mesmo aquário. Valeu, obrigado.